Vou receber aqui Fenelon Rocha, jornalista Fenelon Rocha, que conversa conosco a partir de agora. Fenelon, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal do Piauí. Fenelon, a situação em Brasília nesse momento é que temos coro. Temos coro. Às 12h35, atingiu-se o coro registro em plenário de deputados, registrando presença 342. E aí isso já abriu uma outra discussão. O governo já querendo encerrar a discussão para começar a votação. Começou a votar um requerimento, questão de ordem, para saber se encerrava a discussão ou não. E aí os partidos começaram a se posicionar para votar contra ou não. E os partidários do governo, PMDB, DEM, PSD, todos a favor e alguns outros contra, como o PT e o PSDB, que na última hora decidiu orientar sua bancada para votar contra o presidente, a favor da denúncia. Então vamos a Brasília, com o correspondente da TV Cidade Verde em Brasília, Délio Rocha, que já está aqui conosco e fala direto da Câmara dos Deputados a respeito desta movimentação. Délio, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Joelso. Eu estava ouvindo o Fenelon Rocha comentando sobre essa questão do coro. Pois é, já tem coro e o número de deputados em plenário está só aumentando. E eu estou ao lado do deputado Maia Filho, do PP, que é da bancada governista, e ele inclusive vai atualizar esses números, né? Deputado, qual o número, nesse momento, de deputados no plenário? Obrigado, Adelson. Nós temos 441 na casa e 383 no plenário. Isso simbolizou, já antecipou o resultado já da votação. Porque a estratégia da oposição era não dar o coro de 342 para não ter votação e continuar esse trabalho de desgaste do governo, onde estão paralisados os investimentos internacionais no Brasil, os bancos com receio de emprestar. Então, a estratégia é o quê? É quanto mais se sabotar o governo, mais desgaste terá o presidente, mais consequências ruins será para o Brasil e mais politicamente seria fácil se derrotar o presidente. Contudo, com esse coro que foi atingido ainda na parte da manhã, demonstra que essa votação vai ser feita ainda hoje. Agora, um detalhe, duas horas a sessão acaba, então é novo painel. E como se conseguiu de manhã novo painel, eu acredito que vai se conseguir à tarde, por volta das 16 horas deve-se começar a votação sobre o recebimento da denúncia do presidente Temer. O senhor acha que a tendência é que esse número de deputados elevados se mantenha agora à tarde? Sim, não vai haver nenhuma alteração. A discussão... os partidos estão bastante coesos, não há defecções no governo. É um fato atípico no Brasil, uma denúncia contra o presidente da República, em que a gente entende e a consultoria entende que se não houver fatos que sejam inquestionáveis, irrefutáveis, não se pode afastar um presidente pelas consequências que esse afastamento tem. Vale lembrar que o que está se julgando aqui é o recebimento da denúncia. E que se essa denúncia for recebida, o presidente é afastado seis meses. Se não for julgada, ele volta. Se ele for inocentado, ele volta. Se ele for condenado, vai haver aqui entre os deputados uma eleição indireta para se administrar outro. É muito bom para fazer o jogo da política e é muito bom para os políticos. Mas para a questão do Brasil, que está precisando de uma estabilidade há muito tempo, não será bom. Então, por isso, que nós estamos de forma declarada, sem esconder, apesar do senso comum e das pesquisas mostrarem a impopularidade do governo Temer, nós temos a nossa consciência de votar de forma responsável e é isso que está prevalecendo aqui na Câmara de Deputados. Deputado, o coro é uma coisa, mas depois tem a votação. O senhor acha que na hora do voto os deputados vão manter o apoio ao governo? Eles não vão recear um desgaste maior por conta dessa baixa popularidade do presidente? Não, eu acho que... Primeiro, que quem era desfavorável ao presidente, favorável à denúncia, a estratégia era de não dar o coro para não votar hoje. É para se antecipar... Era para ser votado no dia 16 de julho, não foi votado. Então, é para votar hoje. O que o governo quer? Quer que pule essa página para se tratar de outras ações. O que a oposição já está discutindo aqui é tentar mostrar, se o governo tiver pouco voto, sabendo que os votos para não passar a denúncia é suficiente, é mostrar que o governo não está preparado para votar as reformas que o Brasil precisa. A oposição já está começando a entrar nessa outra linha de discussão. A gente sabe que daqui a pouco mais de um ano vai ter uma eleição e a gente vai mudar duas ou três vezes de presidente, vai gerar uma instabilidade para o Brasil. Então, a presença do coro simbolizava diretamente a intenção do voto, porque era uma orientação da oposição, obstrução, e uma orientação dos partidos aliados ao governo de registrar a presença. Então, isso dá para simbolizar claramente. Tá bom, deputado. Bem, gente, a gente volta ao estúdio e daqui a pouco a gente tem mais informações aí para vocês. Tá certo, Délio. Muito obrigado pelas informações aí direto de Brasília. Délio Rocha, daqui a pouco voltamos com ele ao vivo com mais informações sobre esse dia importante para a política brasileira. 2 de agosto, mais uma vez um presidente tendo a sua situação avaliada no Congresso Nacional. Bom, Fenelon Rocha, temos coro. É tudo o que a situação, o que o governo queria. O que é que isso muda na estratégia da oposição? Bom, a oposição tinha decidido que tentaria não dar o coro para o governo. Caberia ao governo garantir esse coro de 342 deputados registrados como presentes. Porque o deputado Maí diz assim, tem quase 390 na casa, quer dizer, estão na Câmara, mas não registraram presença. Mas 342 já tinham registrado essa presença às 12 horas e 35 minutos. E agora o que é que vai acontecer com a oposição? Ela vai correndo para dentro do plenário para, tendo a votação, ela poder votar contra o presidente. E tentar os 342 milagrosos votos. Exatamente, 342 votos que a oposição sabe que dificilmente ela alcançará. A oposição tem jogado a toalha, toda vez que se procura alguém da oposição, o sentimento é, não tem condição. Não tem condição, exatamente. Sempre é, vamos tentar não garantir o coro exatamente para que o governo se esforce. E não conseguindo, agora já conseguiu, não conseguindo, se ele não conseguisse, ele teria mais desgaste, a sessão se alongaria. E essa discussão, que é uma discussão sobre o próprio presidente, termina gerando mais desgaste para Michel Temer. A primeira estratégia da oposição foi, vamos tentar os 342 votos. Isso não foi possível. A segunda, vamos tentar evitar que haja coro para votação hoje. Também já não foi possível. Fenelon, agora é, buscar os 342 votos. Se não for possível também, eles vão tentar pelo menos fazer com que o placar seja mais apertado para o presidente da República. O que é que significa para o futuro um placar apertado hoje para o presidente Michel Temer? Um placar apertado, vamos dizer assim, o presidente conseguindo em torno de 200 votos, significa um presidente que sai fraco da votação. Se ele consegue uma votação a favor da tese dele, portanto, contra a denúncia, o prosseguimento da denúncia, ele sai fortalecido. Até porque, Joelson, a gente tem dentro dos partidos que estão orientando a votação contra o interesse do presidente, portanto, pelo afastamento do presidente, pela aceitação da denúncia que resultará no afastamento do presidente, temos partidos como o PSDB, que é a favor da reforma. Se o presidente sai dessa votação com a votação algo em torno de 290, 300 votos, ele sai fortalecido para tentar dar prosseguimento a essas reformas como a da Previdência.